Fala mais uma mensagem bíblica hoje. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Inspiração, nós vemos aqui uma metáfora, uma forma de expressão figurada, usada para enfatizar um ponto, que Jesus se tornou o pecado. De uma forma mais literal, ele se tornou uma oferta pelo pecado. Mas uma oferta pelo pecado era aquela em que a culpa dos pecados dos outros era colocada simbolicamente. No caso de Jesus, nossa culpa foi literalmente colocada sobre ele quando ele veio como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Oração, nosso Senhor Jesus Cristo, tu tomaste a culpa de nossos pecados sobre si mesmo e foste tratado pelo Pai como culpado por nossos pecados. Ele deixou que suportaste a ira de Deus contra o pecado, na cruz do Calvário, como se tu tivesse sido o próprio pecado. Nunca podemos esquecer esse grande sacrifício que fizeste por nós. Que nunca possamos esquecer o dom da tua perfeita justiça. Amém. Saibas que foi por tua causa que sofri, pra que vivestes eu morri, e então olhei, era Jesus. Amém.